Elas folheiam as páginas encantadas. É como se estivessem entrando em um mundo mágico. E hoje comemoram a inauguração da biblioteca na creche graças a um projeto solidário que nos últimos dois anos estruturou e montou 18 bibliotecas infantis em creches e escolas de regiões carentes do estado de Goiás. A creche foi inaugurada há mais de um ano e ainda não tinha uma biblioteca. Quando a direção soube do projeto, não imaginou que iria ficar dessa forma aqui. Olha, tudo adaptado para elas. O tamanho das cadeiras, a altura das mesas e mais de 2.500 exemplares de livros infantis que agora estão aqui, encantando essas crianças. O objetivo é esse, estimular a leitura, a imaginação e os sonhos de mais de 130 crianças. Para essa biblioteca ganhar vida, foi preciso uma reforma das mesas, prateleiras novas e cadeiras infantis. Tudo doado pelo projeto Biblioteca Solidária da ONG Nunca Desista dos Seus Sonhos. A leitura modifica vidas, porque eu também fui uma criança criada em creche. E ter essa oportunidade de estar nessa instituição ou de receber nesse projeto me deixa muito emocionada. Porque fez a diferença na minha vida e eu sei que vai fazer a diferença na vida de muitas crianças. O responsável por esse trabalho é o Ricardo, idealizador de um projeto social que leva, além de presentes e alegria, a mensagem que transformou a vida dele. Nunca desistir do próprio sonho. E os sonhos do Ricardo foram realizados graças aos livros. Eu sofri muito bullying, né, quando eu era criança e eu busquei refúgio nos livros. E nos livros eu me conectei com o mundo, descobri outras culturas e prometi que um dia quando eu crescesse, eu queria conhecer todos os países que eu tinha visto num livro. E eu, graças a Deus, tive a coragem de ir atrás dos meus sonhos. Hoje, Ricardo vive na Europa. Escolheu a Irlanda como lar. Já conheceu vários países e a cada seis meses volta para o Brasil a fim de estimular a leitura e proporcionar alegrias. Ricardo também é autor de um livro autobiográfico, onde narra a história de uma infância pobre e difícil, marcada por bullying e cheia de obstáculos. E até se tornar o adulto bem-sucedido e vencedor, hoje um cidadão europeu, foram muitas batalhas. A avó vendia quitandas para sustentar o neto. E a rotina não era nada fácil. Foi nos livros que Ricardo buscou abrigo e conforto e encontrou o caminho para realizar os sonhos. Das dificuldades, tirou lições importantes e decidiu que vencer era a única opção. De dois anos para cá, eu resolvi abraçar essa questão da educação. Porque como a minha vida foi transformada através dos livros, eu senti no dever de transformar a vida das crianças também através da leitura. Se ele está no caminho certo, basta dar uma olhadinha para essas crianças. coating. Obrigada. 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 Com certeza